Gente, o Distrito Federal, todo mundo sabe, todos nós brasileiros, nós sabemos, você imagina o mapa do Brasil, o Distrito Federal é aquele quadradinho lá no meio do Goiás, essa matéria está dizendo que é esse ano ou ano passado? Esse ano, o ano não acabou, faltam três meses, esse ano já teve 1 milhão e 100 mil multas no DF, gente, o DF é um cocôzinho, o DF é ridículo, como que tem 1 milhão e 100 mil multas de trânsito no Distrito Federal? Como que alguém pode ler, como que um jornalista pode ler esses dados e falar assim, it's fine. Cara, será que não está na cara que existe uma indústria corrupta de roubo de dinheiro público por meio de multas? Como que você aplica mais de 600 mil multas de pardal? Você acha possível isso? Não é um pardal, não é um radar, é uma armadilha anti-cidadão. Como fazer com que o dinheiro que está no bolso do cidadão venha para o meu bolso de forma legal? Aí você cria toda essa estrutura. Vai piorar. Agora inventaram um carro, que é um carro que o carro, eu já vi esse carro andando aqui em Brasília, ele não tem placa, a placa dele é escrito assim, fiscalização de velocidade, ele não tem placa, ele é um carro sem placa. Ele é um radar ambulante. Você está andando de carro, se ele perceber e aquele cara ali está correndo demais, ele cola com o cara e mede a velocidade do cara. Aí ele já emite a multa, a multa já vai para o cara. Cara, Brasília, se você olhar na legislação lá no Código de Trânsito, você tem assim, você não pode ter um pardal, você não pode ter dois pardais com menos de um quilômetro de distância. Aqui em Brasília tem lugar que em um quilômetro tem quatro pardais. Você não pode ter variação de velocidade numa mesma via. Se a via é de 80, você não pode ter 80, aí tem região que é 40, tem região que é 60, tem região que é 80. Não pode. Se a via é de 80, a via inteira tem que ser de 80. Porque o objetivo da via é que o motorista tenha a atenção dele na via e não nos pardais na velocidade. E o motorista tem que saber qual a velocidade da via que eu estou. Isso não existe em nenhum lugar do país. No Brasil, você nunca sabe a velocidade da via. Por quê? A velocidade é variável. A via não tem assim, via de 60. Por exemplo, aqui em Brasília, que é um lugar assim, maravilhoso, que era para funcionar, né? Você tem o Eixão. Eixão são 18 km de reta. O Eixão é 80. A velocidade do Eixão é 80. Só que quando você chega no tal do buraco do Tatu, que é onde você vai passar do Eixão sul para o norte, ou do norte para o sul, ali é 60. E tem um pardal. Então, você vem a 80, aí de repente tem um pardal. O pardal é de 80? Não, é de 60. Então, você tem que mudar a velocidade da via. Se você está de 80, você tem que passar para 60, para passar no pardal. Aí você passa no pardal, aí vai, passa o buraco do Tatu, aí é 80 de novo. Aí o jornalista vê isso e ele fala assim, é, vou fazer uma matéria. Então, cara, isso é de um ridículo, isso é de um absurdo, sabe? E não haver uma violência, uma revolta do cidadão contra isso, isso é ridículo. O Brasil, a gente paga quase 50% de impostos. Se você juntar tudo que o governo leva de você por vias legais e ilegais, porque isso é roubo, isso é roubo. Se você juntar o que o governo leva de você por vias legais e ilegais, cara, nós demos a nossa alma para o governo. É Gogol, almas mortas. Almas mortas. A nossa alma é do Estado. No Brasil, a sua alma é do Estado. Você tem que trabalhar para sustentar este país. Agora, olha só. Isso não veio assim à toa. Por que as pessoas ficam caladinhas? Por que não tem uma revolta no Brasil? Por que a pessoa não se revolta? Você veja. As pessoas não se revoltam porque isso é para o seu bem. O pardal é porque tem muita gente má, mal educada, criminosos, que inclusive unem alta velocidade com álcool. Essas pessoas são assassinas. Então, criaram toda uma propaganda que diz o seguinte. Acidentes de trânsito são causados por velocidade, em primeiro lugar. E os acidentes graves são causados por velocidade somado a álcool. Quantos acidentes de trânsito acontecem por má engenharia de tráfego? Nenhum. Quantos acidentes acontecem por más condições da via? Nenhum. Quantos acidentes acontecem por burrice na construção do trânsito? Lugares onde... Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Você anda na W3, tem um monte de semáforo de pedestre. Então, você está na W3, tenso, todo mundo tenso o tempo todo. Aí tem um pardal de pedestre, um semáforo de pedestre. O que é um semáforo de pedestre? Quando tem um pedestre, ele aperta o botãozinho, o semáforo fecha, para que ele possa atravessar, ok? Só que na W3, você está andando, o semáforo de pedestre não tem nenhum pedestre. Ele fecha. Aí o motorista que está louco, porque tem que ir no cartório, carimbar três vias carbonadas. Aí ele tem que ficar assim, igual um idiota, parado na W3, num semáforo de pedestre que não tem pedestre. Aí você tem que ficar lá. E tem um pardal. Se você passar, ele te for... Cara, é ridículo. É ridículo. E aí faz o seguinte, vai lá e tira o pardal para você ver. Se tirar o pardal, o cidadão reclama. Porra, tiraram o pardal? Estou me sentindo inseguro. Fiquei com medo de mandar meu filho para a escola. E se ele for atropelado por um desses assassinos que correm nas vias? Então, cara, sinceramente, o brasileiro, ele foi alvo de uma lavagem cerebral. Ele foi alvo de... Isso é terror, literalmente falando. Isso é terror. O Estado brasileiro, ele fez um terror na mente do cidadão que o cidadão hoje, ele está tal qual o escravo lá na fazenda que tinha medo de reunir todos os escravinhos para ir contra o senhor da senzala. Tinha lá 200 escravos e uma família de senhores da... Os senhores, os brancos, eram oito. E eles dominavam os 200 escravos. Por quê? Terror. É o que acontece no Brasil. No Brasil, a população brasileira é escravizada pelo terror. Agora, você veja só que curioso. Em Brasília, como em grandissíssima parte do Brasil, existe uma máfia de transporte coletivo. Máfia de transporte coletivo é... As empresas que prestam serviço de transporte coletivo no Brasil, todas elas passam por licitação. Isso é uma regra federal. Toda empresa de transporte coletivo no Brasil ganhou a licitação. No Brasil inteiro, isso é um crime. Por quê? As empresas que ganham as licitações, é tudo fachada. É tudo empresa amiga do governo. Aqui em Brasília, as empresas de transporte público, como em grande parte do Brasil, são podres. Por coincidência, se você olhar no Metrópolis, vai ver. Saiu uma matéria no outro dia, que eu acho que foi ontem, saiu uma matéria mostrando que a frota de transporte coletivo em Brasília, mais de 50% não tem condições de rodar. E está rodando. Então, você veja só. O ônibus de transporte público, ele está caindo aos pedaços. Ele não poderia, pelos termos do edital, ele não poderia estar nas ruas, rodando naquelas condições. Mas está. A imprensa sabe disso. O DETRAN sabe disso. O GDS sabe disso. Todo mundo sabe disso. O que acontece? Nada. A empresa é multada? Não. O ônibus já está quebrado. Se você multar, a empresa quebra. E não vai ter ônibus. E como que o pobre vai para o trabalho? Coitado. Experimenta você não pagar o IPVA do seu carro. O seu carro pode estar zero. Pode estar novo. Quatro pneu novo. Pode estar abastecido com gasolina premium. Se você não pagar o IPVA, você não pode rodar. O ônibus da empresa de transporte público, o pneu pode estar careca, o câmbio pode estar todo estourado, as portas podem estar não funcionando. Ele roda porque é o bem da população. Como o pobre vai trabalhar se o ônibus não rodar? Aqui em Brasília, essa máfia imunda que existe em Brasília de transporte público, que é tudo... Olha, quando eu vim para Brasília, que eu era um neném, eram as mesmas empresas de hoje. Essas empresas, elas pegam empréstimos e não pagam. O governo renova a frota das empresas. Tudo roubo. O governo não é um cordeirinho que está sendo roubado, não. O governo, ele rouba junto com as empresas de transporte coletivo. Quando chegou aqui em Brasília uma vez, naquele governo Agnello, que foi quando construiu o Estádio Nacional, mais de dois bilhões de reais, o governo Agnello pegou todas as dívidas das empresas de transporte coletivo em Brasília e pagou com o dinheiro público. O governo pagou a dívida das empresas de transporte coletivo. E elas continuam rodando com a frota caindo aos pedaços. Então, gente, sinceramente, esse tipo de matéria dá nojo. E eu não sei o que... Eu tenho nojo de tudo. Eu tenho nojo desse jornalista que fez essa matéria. Ele tinha que se negar a fazer essa matéria. Ele tinha que chegar para o chefe dele e falar, olha, eu faço a matéria. Mas eu quero, pelo menos, uns quatro parágrafos no final onde eu vou emitir minha opinião. Porque eu também sou um cidadão brasileiro. Então, os caras fazem vias horríveis. Transporte público não existe. E todo mundo é obrigado a ter um carrinho, um ponto zero. e fica todo mundo socado no trânsito. Forçado, você não tem opção. Fica todo mundo socado no trânsito. E você tem que andar na linha porque tem um pardal te olhando. Cara, isso é ridículo, sinceramente. Isso é ridículo. Isso é uma palhaçada. Essa matéria me deixou puto. Puto. Indignado. Puto. Essa matéria me deixou indignado. Tá bom. Tá bom. Obrigado.